Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário, Universidade Federal do Maranhão. E as nossas condutas, né? Então eu coloquei que as nossas condutas, eles vão ser procedimentos direto com o paciente. Gente, com três décadas de atendimento aos pacientes de rancenias, eu posso dizer para vocês que a imensa maioria das nossas condutas, elas vão ser resolvidas aqui. Procedimentos direto com o paciente, que vai poder ser feito num consultório de uma unidade básica de saúde. Uma grande parte vai ser feita numa orientação de visita domiciliar. Alguns procedimentos, eles vão ser necessários envolvimento de todos os da equipe. O envolvimento da equipe, ele é importante, não só nas condutas para as avaliações do dano neural, como na compreensão do processo de atendimento do paciente. Porque o acolhimento do paciente, ele é feito pela porta de entrada, né? Que é o recepcionista. E muitas vezes esse profissional, ele não sabe sobre a rancenias. E ele tem os medos dele, ele tem as preocupações dele. E ele pode ter um atendimento equivocado, pode interferir no acolhimento desse paciente na unidade de saúde, por conta de não ter sido orientado. Então, é importante o envolvimento de todos da equipe. E quando eu digo de todos da equipe, eu não estou falando somente da equipe de saúde da família, do médico, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do agente comunitário de saúde. Eu estou falando do envolvimento dos nascos, dos profissionais dos nascos. Eu estou falando do envolvimento do porteiro. Eu estou falando da pessoa que trabalha na copa. Todas essas pessoas que trabalham em unidade de saúde, elas são referências para a comunidade, para algum questionamento. E é importante que eles entendam como é o atendimento, como é que esse processo do adoecimento ocorre, para que eles percam os seus medos e possam ajudar no acolhimento e em reforçar as orientações. E, por último, os encaminhamentos. Então, óbvio que terão situações que eu vou precisar encaminhar esse paciente para uma unidade de saúde que esteja com um nível de resolutividade hierarquicamente superior à minha. Mas eu reitero que a grande maioria dos problemas nós vamos conseguir resolver na atenção básica. Então, nos encaminhamentos, nós vamos encaminhar para outros profissionais de saúde. Por exemplo, se eu sou um enfermeiro e eu realizei uma avaliação neurológica, eu identifiquei com o meu paciente, tem um paciente que eu atendi, ele tem um problema da função neural, ele tem um dano neural, eu vou precisar encaminhar. É um paciente que tem uma indicação de um uso de corticoide, eu vou precisar encaminhar esse paciente para o profissional médico, de quem é a competência, a responsabilidade legal para a prescrição e para os desmanos. Então, gente, não existe transcrição de receita, é importante colocar isso, porque nós ainda encontramos em alguns locais, o médico faz a primeira prescrição e o desmano é feito pelo profissional do enfermeiro. Então, isso não é competência do enfermeiro, isso é exercício ilegal da medicina. Eu posso encaminhar o paciente para outros serviços de maior complexidade ou de maior especificidade. Por exemplo, eu tenho um paciente que eu estou com suspeita de resistência medicamentosa ou com suspeita de recidiva, ele vai ser encaminhado para uma unidade de maior complexidade, para uma unidade de referência, ou uma referência municipal, ou uma referência do estado. Ou eu vou encaminhar para um serviço dentro do mesmo município. Por exemplo, eu identifiquei que o meu paciente está com questões emocionais que eu não vou conseguir resolver só aqui, então eu vou encaminhar para o CAPS do meu município. É um paciente que vai precisar de um atendimento de reabilitação que requer um cuidado do profissional fisioterapeuta ou do terapeuta ocupacional. Então, eu vou encaminhar para o NASC. Mas é muito importante nós potencializarmos a resolutividade dos nossos pacientes, dos pacientes que nós atendemos na unidade de saúde. Então, muitas, muitas dos atendimentos que são encaminhados, eles são possíveis de ser realizados dentro dessa própria unidade de saúde. Então, nós vamos ter um encaminhamento desnecessário. E aí, nesses encaminhamentos de referência, agora, nesse período de pandemia, a gente tem que ter mais critério ainda, porque o paciente, ele vai se deslocar em um ônibus ou em uma van, onde vai potencializar o risco de contaminação desse paciente. Então, a gente precisa ter bastante cuidado, ver o que realmente eu tenho condição de resolver. E seguir, se for encaminhar para as referências, seguir o protocolo. Então, o estado do Maranhão, ele tem um protocolo de referência e contra-referência bem desenhado, que, inclusive, já serviu de base para publicações de outros estados. Então, você tem um modelo de referência e contra-referência. Você não pode mandar o paciente sem ter sido agendado previamente. Então, o agendamento é feito via telefone, faz o agendamento, xeroca todo o prontuário do paciente, organiza, realiza a avaliação neurológica, preenche o modelo de referência e contra-referência, e encaminha esse paciente para aquele dia que está agendado. E aí, eu coloquei como destaque, né, encaminhar exclusivamente o que é impossível ser resolvido por você ou por algum profissional da sua equipe. Então, muitas vezes, não é por você, mas você tem na sua equipe um profissional de saúde que vai dar conta de resolver essa situação ou dentro da mesma unidade de saúde. Então, se um paciente tem uma neurite, né, então, já tem um protocolo, a droga de escolha é a prednisone, de 1 a 1,1 miligrama por quilo dia, precisa ter o repouso do membro do segmento afetado, o monitoramento criterioso dos efeitos adversos, isso está tudo descrito na aula que a professora Dilma deu ontem, né, ela tinha colocado que a minha aula ia ser antes, e o encaminhamento para o tratamento cirúrgico. E aqui, ao final, eu coloquei os links para o acesso das diretrizes de eliminação da ranceníase, que é o instrumento, é a normatização das ações de ranceníase no Brasil, e o link para a orientação para o uso do corticosteroide na ranceníase, que é um manual excelente, eu recomendo a todos que ainda não fizeram essa leitura, mas que façam, e que tenham esses dois instrumentos disponíveis à mão, para você tirar dúvida, porque nós não somos uma enciclopédia, você está numa unidade básica de saúde, na equipe de saúde da família, você tem um, dois, até quatro pacientes no registro ativo, então, não é rotineiro você ter essa situação, e aí você faz uma consulta, consulte, leia, destaque aqueles itens, discuta com a sua equipe, é fácil, hoje em dia, com acesso à internet, você só deixa lá nos seus downloads, e aí, na hora que você quiser, você vai lá e consulta, então, todo mundo está o tempo inteiro com o celular à mão, você tem isso, ou você pode, para quem é como eu, de uma geração que a gente tinha muito apego por papel, você pode imprimir e deixar a mão na unidade, em um local de consulta fácil para todos os profissionais, é extremamente saudável esse tipo de rotina, para a discussão e para o entendimento das pessoas, os profissionais. A maior parte do atendimento nosso, comportador de rancelias, para a solução dos problemas, diretamente com ele, vai ser o autocuidado, Então, nós, como profissionais de saúde, nós precisamos nos apropriarmos do valor que tem o autocuidado, não só para o portador de rancelias, como para o diabético, para o dipertensão arterial, todos temos o autocuidado, tem o autocuidado específico para gestantes, então, a gente precisa amadurecer sobre isso, e, sobretudo, para os profissionais enfermeiros, porque a enfermagem é a arte do cuidado, é a arte de cuidar. Então, é aqui que está o nosso diferencial. Então, eu trouxe aqui essa definição, e aqui logo embaixo está esse trabalho que é muito bacana da revista de enfermagem, que é a noção do cuidado de si mesmo e o conceito de autocuidado na enfermagem. É um artigo de 2006, mas ele é ainda muito atual na parte conceitual. Então, o autocuidado é a realização das ações dirigidas a si mesmo, ao ambiente, a fim de regular o próprio funcionamento de acordo com os interesses na vida, o funcionamento integrado e o bem-estar. As ações de autocuidado, elas constituem a prática de atividade que o indivíduo desempenha de forma deliberada em seu próprio benefício com o propósito de manter a vida, a saúde e o bem-estar. Se nós formos pensar ampliadamente sobre o autocuidado, uma orientação da alimentação saudável é um autocuidado, uma atividade física é um autocuidado, a nossa higiene, o banho diário é um autocuidado, lavar as mãos com frequência, tão necessária agora, mais do que nunca, por conta da pandemia, é um autocuidado. O uso de máscara, que nós estamos tendo que ter agora, é um autocuidado conosco, que transcende o autocuidado, porque ele também vai ser o cuidado com o outro. E na ranceníase, nós vamos ter autocuidados que serão específicos, de acordo com o problema que o paciente apresenta. Então, fiz esse diagramazinho, que o autocuidado em ranceníase, ele precisa de uma integração dos profissionais de saúde com a pessoa, com a família e com a comunidade. porque existem autocuidados que o paciente vai fazer e só com a orientação do profissional de saúde, tem aquele paciente que ele vai precisar que a família compreenda a necessidade de que ele faça esse autocuidado, para que ele possa aderir com o autocuidado. E muitas vezes, nós, enquanto profissionais de saúde, de nós, para chegarmos no paciente, quando a gente não consegue, nós fazemos isso, nós vamos onde a pessoa, onde a família ganha a família para a adesão do autocuidado, ela compreendendo a necessidade desse autocuidado para poder conseguir fazer a pessoa aderir ao autocuidado. Então, tem vários estudos que mostram que um paciente que ele tem a família como parceira integrada ao autocuidado, ele consegue ter uma adesão muito maior do que aquele paciente que não tem envolvimento da família. E eu coloquei a comunidade porque muitas vezes nós precisamos lançar a mão de pessoas na comunidade que são referências para o paciente. Então, eu já trabalhei muitos anos no interior e muitas vezes eu tive que ir atrás do pastor, que é aquela pessoa da congregação, que aquela pessoa participava, eu tive que ir atrás do padre, daquela paróquia que aquela pessoa participava para conversar com ele e através dele a gente conseguiu a adesão da pessoa. Então, nem sempre a gente consegue isso facilmente, porque muitas vezes, na maioria das vezes, aderir ao autocuidado significa agregar algo novo na minha rotina de vida. E alterar a rotina de vida das pessoas é complicado. Então, é preciso que a pessoa compreenda a necessidade disso e o risco que ela tem se ela não aderir ao autocuidado para que realmente ela faça a adesão do autocuidado. Nessa etapa aqui, eu selecionei alguns itens que são mais frequentes que o paciente tenha para a gente ver qual é o cuidado que a gente vai treinar com esse paciente, que a gente vai orientar esse paciente e que a gente vai acompanhar para verificar se esse paciente de fato está fazendo. Então, se a gente lembrar lá daquele diagramazinho que nós fizemos das fibras do nervo, elas estavam agrupadas em três grupos, as fibras sensitivas, as autônomas e as motoras. Então, se eu tenho um paciente que ele tem um ressecamento, se ele tem ressecamento, eu vou precisar fazer uma hidratação. e como é que vai ser essa hidratação? Então, se eu identifiquei que o meu paciente ele tem um ressecamento do nariz, então, eu vou orientar a higiene e a hidratação desse nariz. Como? Com a água que o paciente tem em casa. Se ele tem a água corrente, a água da torneira, ele vai colocar a mão em concha, colocar embaixo da torneira, como mostra aqui esse diagrama, vai inspirar suavemente e deixar escorrer. Se o objetivo desse procedimento for a higiene, ele vai fazer tantas vezes até que tenha a remoção das crostas. Se for só para hidratar, ele vai repetir até que ele sinta que diminuiu. Geralmente, três inspirações aproveitem, pode ser feito duas até três vezes ao dia. É fantástico isso aqui. Quando a pessoa tem até ferimentos leves nas narinas, na mucosa nasal, só com essa higiene aqui, ele já evolui fantasticamente. Um outro item, quando o paciente tem ressecamento, e muitas vezes, até pela ação do bacilo na mucosa nasal, o paciente tem sensação de formigamento ou coceira no nariz, como eles relatam. Então, e é muito comum eles colocarem corpo estranho no nariz para fazer isso. Então, a gente tem que orientar que ele não coloque, porque eu já vi as coisas mais diversas possíveis. De palito de picolé a unha, eu já vi paciente colocar no nariz, né? E isso vai levar a prórg, se ele tiver só um pequeno eritema, só uma irritação com essa utilização desses instrumentos, vamos dizer assim, vai lesionar a mucosa e vai evoluir para uma úlcera e que se não for tratada vai ter uma infecção e que se a infecção não for tratada vai levar a um dano que pode chegar até a comprometer a pirâmide nasal, levando ao desabamento da pirâmide nasal, que é aquela figura clássica da Hansen dos livros da década de 40, mas que infelizmente a gente ainda encontra hoje pacientes nessa situação. Se eu identifiquei que o meu paciente tem diminuição da sensibilidade da córnea, ele vai ter diminuição do piscar, por quê? Involuntariamente nós piscamos quando nosso olho seca, porque o piscar ele vai dar a lubrificação do olho, então quando eu não tenho essa sensibilidade, eu não tenho essa informação, eu vou demorar mais a piscar e também pode haver o comprometimento na produção da lágrima para dar o meu olho com ressecamento, nesse caso vai ser feito a lubrificação com colírio, são os colírios lubrificantes que existem na praça, que não tem componente de corticoide nem componente de antibiótico, são só com função lubrificante, existem vários no mercado, desde os mais caros tem os outros mais baratos, então faz a pesquisa e ver o que pode ser disponibilizado para o paciente, se o ressecamento é nas mãos ou nos pés, eu posso utilizar a hidratação com a água em temperatura ambiente, vou colocar em uma bacia, se for os membros superiores, em um balde ou em uma outra bacia mais larga, se for os membros inferiores, vou deixar por um período de 10 minutos e vou depois retirar e fazer enxugar, tirar o excesso da água e fazer uma hidratação com o hidratante ou uma lubrificação como a gente vai ver posteriormente. Muitas vezes quando a gente vai sugerir isso para o paciente, ele diz, ah não, tem um tempo não, eu como demais, eu trabalho demais. Então, quando ele diz isso, qual é a hora que você trabalha? Então, outro dia eu atendi uma paciente e ela dizia, ah não tenho não, porque eu sou sozinha em casa, tenho quatro meninos para dar conta, meu marido trabalha o dia inteiro, então eu tenho que estar com tudo pronto quando ele chega. Realmente a vida de uma dona de casa é muito corrida, mas se ela assiste televisão, aí ela falou assisto e o que que a senhora assiste? Ela me deu o nome de uma novela que ela assistia, que até aquele momento eu nem sabia que existia, depois pronto, no momento que for começar a novela, a senhora vai levar a bacia com a água e o balde, enquanto a senhora está assistindo, a senhora vai fazer, né? E aí assim ela aderiu e foi fazendo, então a gente precisa buscar, é ter tempo para conversar com o paciente para buscar na rotina de vida dele o espaço para a realização e tem paciente que vai dizer, olha, eu não vou fazer isso não, ok, então você vai tomar um banho um pouquinho mais demorado e quando você terminar de tomar o banho você faz a lubrificação da pele. Hoje também nós já temos excelentes hidratantes que podem ser prescritos que podem ser usados por um custo mais baixo até bem pouco tempo os bons hidratantes de uns preços exorbitantes a gente já encontra só ter bastante cuidado se for utilizar esses hidratantes que são de cosméticos observar sempre antes de você perceber verificar o TO de álcool porque tem alguns que tem o álcool e o álcool ele é um desidratante então não vai ter essa função na pele mas nós temos excelentes hidratantes por um preço já razoável tá? E a gente que tem quem tem diminuição da sensibilidade ele vai ter que sempre estar observando se ele tem diminuição da sensibilidade da córnea o problema que pode acontecer é a pessoa ter cair um corpo estranho no olho dele às vezes até um cílio e pra qualquer um que tem a sensibilidade normal no momento que cai você já se dá conta que esse problema aconteceu e já vai providenciar a remoção mas pra uma pessoa que tem diminuição da sensibilidade da córnea ela pode ter cair um fragmento no olho dela e ela ficar com isso e não sentir então precisa que todos os dias pelo menos uma vez por dia ela vá à frente de um espelho lave a sua mão pra frente de um espelho e abre seu olho pra verificar se tem algum cisco se tá vermelho se tem algum problema e se tiver buscar o serviço de saúde porque os problemas oculares um dos problemas que pode ter desse fragmento no olho do paciente é levar uma úlcera de córnea e que se essa úlcera de córnea ela não for diagnosticada o mais precocemente possível e não for tomada a conduta adequada o paciente pode evoluir por uma cegueira né então um simples olhar no espelho é trabalhar esse paciente pro risco que ele corre se ele não tiver esse cuidado de observar os seus olhos né pode levar um paciente à cegueira a mesma coisa se o paciente tem as mãos insensíveis um comprometimento da sensibilidade ele vai precisar olhar pelo menos uma vez por dia essas mãos por quê? porque o paciente pode se queimar ele pode se cortar tem um ferimento na mão e ele não se deu conta que a sensibilidade está comprometida e se ele não ver ele vai levar a vida dele normal vai traumatizando mais essa ferida e só vai se dar conta quando tiver uma infecção instalada e nos pés a mesma coisa pelo menos uma vez por dia o paciente que tem problema de comprometimento de sensibilidade no pé ele vai precisar olhar os seus pés todo dia gente é preciso que fique bem claro que não existe receita de bolo paciente que tem rancenias eu vou dizer tudo que ele tem que fazer não é assim de acordo com cada problema que eu vou identificando eu vou orientando porque a gente já teve uma má interpretação da orientação a gente passando todas essas orientações e o profissional entendeu que todo todo paciente de rancenias tinha que ter todas essas orientações e não necessariamente né é de acordo com o problema que ele apresenta né então depois da hidratação a gente vai se não tiver o hidratante pode usar a lubrificação que é colocar o óleo né colocar um pouco de óleo de origem vegetal na palma da mão e você vai passar massageando nos braços e nas pernas é interessante atentar que os pacientes de pioria inicialmente é resistente a fazer a hidratação então por isso eu mantive essa bacia aqui nessa foto porque só tem sentido fazer a hidratação a lubrificação se ela for seguida de uma hidratação o objetivo da lubrificação é reter a umidade da pele se a pele não recebeu essa umidificação a pessoa vai ficar engraxada mas ela não vai conseguir atingir o objetivo também precisa ter o cuidado que nós moramos no nordeste sol 365 dias no ano então essa lubrificação ela não deve ser feita antes do paciente se expor ao sol se o paciente sai para trabalhar vai passar o dia fora ele só deve fazer essa lubrificação à noite porque se o paciente passa o óleo e vai para o sol ele vai se bronzear não é verdade? Ainda na proteção o paciente que tem diminuição da sensibilidade da córnea a gente orienta o uso do óculos escuro como mais uma barreira de proteção lembra que a gente falou sobre a possibilidade de que o paciente ele tenha a caia um fragmento no olho dele e que aumenta o ressecamento porque ele não pisca pois bem se ele usa um óculos de sol eu tenho mais uma barreira de proteção que vai diminuir a ação do vento diminuindo a ação do vento diminui o ressecamento e minimiza a probabilidade de um fragmento de um corpo estranho cair nessa córnea aqui eu coloquei o exemplo de uma luva para um paciente que tem comprometimento de sensibilidade nas mãos essa por exemplo é uma luva doméstica para os pacientes que tem que fazem as suas atividades laborais ou que são cozinheiros que utilizam as mãos como ferramenta de trabalho e de acordo com o tipo de trabalho que o paciente tem e ele tem comprometimento das mãos tem os tipos de luva adequada para cada tipo de trabalho essa é uma luva para uso doméstico esse exemplo uma outra possibilidade são as adaptações das atividades de vida diária dos utensílios domésticos e dos utensílios profissionais então dentre essas adaptações tem alguns que a gente vai poder fazer na nossa unidade básica de saúde e outros que vocês vão precisar da ajuda de um terapeuta ocupacional ou de um fisioterapeuta para ajudar né então por que o que que acontece que eu tenho que adaptar todos os pacientes que tem rancenias precisa dessa adaptação não dos utensílios domésticos essas adaptações sugeridas aqui são para aqueles pacientes que tem diminuição da força ou comprometimento da sensibilidade porque quando a pessoa tem comprometimento da sensibilidade tudo que ele vai pegar ele vai empreender uma força maior para segurar porque ele não está sentindo então isso vai fazendo com que ele desenvolva calosidades que diminuem os pontos de pressão e isso vai mexer com a anatomia e com a fisiologia dessa mão então no momento que eu aumento o diâmetro desses utensílios eu vou facilitar porque se ele vai pegar no cabo de um um talher ele vai fazer assim agora ele já vai fazer assim então eu tenho um espaço maior então melhora a apreensão desse paciente a mesma coisa que atividade de vida diária nesse aqui são instrumentos para barbear né e aqui a gente ainda tem palmilhas simples e o exemplo de chinelos adequados que são para pacientes que tem comprometimento da sensibilidade na planta dos pés né e aqui tem utensílios profissionais no caso a gente colocou chave de fenda e nas canetas né esse aqui por exemplo ele está com esparadrapo né deu várias voltas de esparadrapo então aumentou e tem uma terapeuta ocupacional que trabalha na referência do estado né duas terapeutas que elas desenvolveram isso para fazer isso aqui de uma forma fantástica com esse essa borracha EVA mais fininha que a gente utiliza para fazer enfeite de festa de aniversário dá para fazer isso com as canetas também muito bom né e para quem tem comprometimento na sensibilidade plantar a gente precisa além da inspeção dos pés que a gente mostrou lá junto com a inspeção da face e das mãos nós temos a inspeção do calçado porque gente o que pode acontecer o paciente pode até estar com o uso de um calçado adequado e esse calçado entrar alguma coisa dentro né então nós temos inúmeras histórias de pacientes que calçaram um tênis que é um calçado adequado com palmilha só que não fez a inspeção do calçado antes e aí uns tinha uma pedrinha dentro outros o neto tinha colocado brincando colocou tampa de refrigerante dentro e o que que acontece o paciente não tem sensibilidade se tem uma coisa dessa no nosso sapato na hora que a gente calça que dá o primeiro passo nossa tem alguma coisa aqui você tira o calçado para verificar o que tem mas esse paciente não ele não tem a sensibilidade nesse pé então o que que acontece ele pode andar um dia inteiro trabalhar um dia inteiro com esse objeto dentro desse calçado e aí o que que acontece no momento que ele tirar o calçado ele vai ter uma ferida no seu pé né então é muito importante a inspeção do calçado sempre verificar se tem alguma coisa dentro às vezes é um calçado aberto como uma sandália como essa e aí a pessoa diz ah eu não vou precisar mas às vezes entrou um um espinho entrou um capo de vidro entrou uma uma infinidade de coisas pode acontecer tá por falar em calçado adequado o calçado adequado para um paciente que tem nocemia que tem uma neuropatia de pé nem só o que tem nocemia que tem uma neuropatia sensitiva na planta do pé que daí vai ser tanto paciente de nocemia quanto paciente de diabetes né o ideal é um tênis né que seja confortável que tenha uma palmilha que não seja apertado o seu pé e que ele ainda use com a meia para proteção mas nem todos os pacientes conseguem utilizar o tênis no seu dia a dia então a gente tem a possibilidade de utilizar essas sandálias aqui que são de borracha a borracha tem em torno de 3 3 centímetros de 2 a 3 centímetros de altura que seja antiderrapante e que não tenha desenho em cima que ela se torna confortável e vai ajudar a proteger o pé de fragmentos de capo de vidro de espinho de tudo isso como também ela amortece o impacto do corpo no momento que a pessoa vai pisar para caminhar para diminuição da força do paciente nós temos os alongamentos então de acordo com cada músculo que tem a diminuição da força tem o tipo de alongamento que vai ser necessário então nesse aqui a gente colocou o exemplo uma foto de um alongamento dos membros superiores toda atividade que a gente for fazer de alongamento ou de exercício ela é precedida de uma hidratação e uma lubrificação na pele para evitar que o atrito para melhorar o deslizamento e evitar que o atrito ele vá numa pele seca ele pode levar até a descamação se o paciente ele tem força de acordo com o grau de força que ele tem ele vai ter o tipo de exercício que ele pode fazer e aí que tipo de exercício para cada músculo para cada força muscular não dá para a gente debater aqui nessa aula mas só para a gente saber que existe que a gente precisa buscar se eu não não sei se eu ainda não tenho essa orientação eu preciso encaminhar ou buscar nos meus serviços de saúde nos NASF os profissionais que estão habilitados a fazer isso junto comigo para a gente dar conta de atender a integralidade da atenção desse cuidado ao paciente e aí gente nós temos uma gama grande de materiais para a gente buscar ajuda né então eu coloquei aqui alguns manuais do Ministério da Saúde né esse aqui é o manual de prevenção de incapacidades onde ele fala tudo isso que eu falei detalhado e a gente tem esse outro kit aqui que é um guia de autocuidado é um kit de autocuidado que o Ministério da Saúde elaborou de fácil entendimento esse aqui nós temos o item que vai para o paciente e o outro que é tipo uma caderneta para ir anotando então vocês tem todas essas publicações onde buscar ajuda né vocês tem a coordenação estadual da saúde da Rancenise aqui no Maranhão nós estamos disponíveis para para sempre atender nas suas consultas no próximo slide tem o o e-mail institucional da Rancenise e nós estamos sempre disponíveis para vocês também no WhatsApp né então qualquer dúvida que a gente que vocês tenham vocês perguntem nós sempre dizemos que nós ficamos imensamente felizes quando algum profissional de saúde faz uma pergunta porque significa que ele está trabalhando porque só tem dúvida quem faz quem está no seu cotidiano e não está desenvolvendo as suas atividades ele não vai ter dúvida ele não vai precisar de ajuda então contem sempre conosco tenhamos vejam bem a nota informativa que a coordenação fez para os cuidados nesse tempo de pandemia e façamos um esforço porque nós de uma atenção integral ao nosso paciente porque nós enquanto profissionais de saúde do sistema público de saúde nós existimos para atender a população que nos busca é por ela que nós estamos aqui então façamos daquilo do nosso trabalho o melhor que a gente puder porque como diz o Tiago de Mello que é um poeta que eu gosto muito tem umas poesias muito profundas e tem uma dele que diz assim é preciso fazer alguma coisa pelo homem mas precisa ser agora então esse é exatamente o caso desse paciente que tem rucenias que tem uma lesão de nervo nós precisamos fazer alguma coisa por ele e não pode esperar porque o meu esperar significa pular uma casinha naquele diagrama que a gente colocou do nervo significa sair de um ressecamento com uma ferida significa eu sair de uma diminuição de uma força muscular com um pé caído então precisamos fazer alguma coisa pelo nosso usuário do SUS precisamos fortalecer o nosso SUS que é quem tem dado resposta a despeito de todos os problemas que tem de todas as adversidades que possam ter acontecido na implementação desse sistema de saúde a gente tem visto agora na pandemia que com todos os problemas que com todas as deficiências é o que tem dado uma calenta ao povo brasileiro eu coloquei aqui o e-mail institucional da coordenação estadual de saúde que é rosseneus.ma arroba gmail.com muito obrigada a todos um bom trabalho que Deus nos abençoe na divina missão que temos que é de cuidar do ser humano e aí o e-mail Legenda Adriana Zanotto